Olha pra isso, eu vou ficar ridícula esse item, é um desperdício de Robux. Oi, eu é a Bandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no ToroFan, gente, depois de um tempo, pra fazer um desafio que vai ser o seguinte, gente. Se eu cair ou morrer, eu vou comprar um desses itens limited que tá aparecendo aí na tela, um desses quatro. Porém, quem vai decidir qual que eu vou comprar, ou melhor, se eu vou ou não comprar, vai ser a roleta, gente, isso mesmo. Se cair no sim, eu compro, se não, eu não compro. E tem dois itens que eu até acho bonitinho, mas tem dois, gente, que são muito feios. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos começar a passar. E a Bia tá o quê? De cavalo. Cavalo. Tá, eu tenho que ter muito cuidado pra passar, gente, porque itens limited é caro. Então, eu vou torrar meus sabucos aqui hoje. E eu posso ter a sorte da roleta dizer que eu não preciso comprar aquela coisa horrorosa lá. Mas vamos lá. Eu tenho um que é do patinho, gente, que é muito bonitinho. Eu espero que a roleta diga sim pra mim nesse. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ai, tem uns membros aqui comigo. Então, um beijo pra todo mundo. Gente, eu acho que eu vou colocar um desafio pra ficar mais interessante. Vou colocar um... Nossa, vou colocar uma fumaça aqui. Agora sim, agora vai ser difícil, gente. Eu vou ir sem shift ainda. Não vai dar não. Nossa, o ruim é que esse tower... Que esse tower aqui, ele tem muita fase, mas ele tem checkpoint. Ah, não, gente. Lá vai eu pra roleta. Tá, o primeiro que vai ser é essa coroa real aqui, gente. Eu acho bonita. Ela é meio Robux. Então, vamos ver o que a roleta vai dizer pra gente. Sim ou não? Ai, meu Deus. Que nervoso. Ai, ai, ai. Quer ver? Ai, vai caindo sim. Ah, vai caindo sim, gente. Pelo menos essa é bonita. Graças a Deus. Então, eu vou comprar aqui. Pronto, comprei, gente. Eu vou até pôr aqui no meu avatar. Pronto, agora eu sou uma rainha, gente. Agora que eu sou uma rainha, significa que eu vou passar, entendeu? Mentira, não dá pra passar porque tem dois minutos pra acabar, né? Na segunda vez que eu tô ouvindo uma música aqui. Eu acho que eu tô ficando doida. Ou não? Ainda bem que tem uma Barbie Butterfly aqui. Meu Deus, o negócio travou bem na hora que eu pulei, gente. Vocês viram, né? Meu Deus do céu, que perigo. Tá tudo bem. Ai, eu tô com medo de pular nesse agora, gente. As coisas não estão dando certo. Será que eu aguento? Meu Deus. Meu Deus. Ai, o Festa foi arriscado, mas eu consegui. Ok, vamos lá. É só não morrer. Porque eu não quero ter que gastar em mais item. Talvez no patinho, mas naquele lá, não. Tá, vamos lá. Tem um minutinho. É só eu passar de boa aqui, sem morrer, sem fazer nada. E Natasha, não morra. Só isso, só isso. Ai, eu tenho certeza que vocês estão torcendo pra eu cair. Acertou. Ai, é. Vamos lá, gente. Quase que eu encostei. Essa eu senti, assim, gente. Eu senti muito na pele. E agora? Ah, vai? Nossa, eu direi que não ia. Ah, deu boa. Deu boa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a inscrita morreu. Falta 30 segundos. Eu só espero não morrer nesses 30 segundos. Porque senão vai ser muito bom, né? Subir a torre à toa. Aqui, tô passando devagarinho à toa. Ai, ai, ai. Olha, essa fase parece... Parece queijo. Gente, eu amo queijo. Que vontade de comer um queijo, gente. Alguém me dá um pedaço de queijo? Ai, que fome. Se você for de Minas Gerais, por favor, me envia um queijo. Aquelas, né? Socorro. E agora acabou o tempo. Finalmente. Eu tava torcendo, gente. E vamos lá que já vai começar a próxima torre. Acho que já começou, na verdade. Então vamos lá, gente. Só sobreviver de boa aqui. É só eu não cair no limbo. Que vai dar tudo certo. Meu Deus, eu não tô aguentando a bica. Vocês querem aqui, não. Vamos lá que eu vou chegar no final dessa torre. Tô falando pra vocês que hoje é o dia que eu chego no final dessa torre aqui. Não lembro se eu já passei alguma vez a torre aqui. Acho que já. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Eu tô indo muito rápido. Eu sinto que eu tô indo muito, muito rápido pra quem tá com medo de morrer. Ó, já tô na fase, sei lá. Nossa! Gente, eu me taquei ali sem pensar em nada. Sem ver. Vocês viram, né? Vocês viram. Nossa. A vida me deu mais uma chance. Ainda bem. Glória a Deus. A vida me deu uma chance. Eu desperdicei ela, gente. E é isso. O próximo item, gente, vai ser essa terra aqui. Que custa 15 mil Robux. Ai, meu Deus do céu. Meu coração, por favor. Não, 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 não. Roleta. Não, 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 não. Não, não. Para, 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 para. Para, para, para. Aê, gente, parou no não. Obrigada, Roleta. Uou, inscrita, tô muito feliz. Você não sabe o que acabou de acontecer. Inscrita, você vai ver e você vai chorar assim comigo. Aquelas, né? Gente, do céu, eu tô muito feliz que eu não precisei comprar aquela terra feia ali com boca que custa 15 mil Robux. E isso, um deserto, gente? Isso aqui tem muita cara de ser uma fase rara, mas com certeza não deve ser. Aqui, ó, eu sou a rainha do deserto. E é isso. Ah, eu tenho um cavalo me esperando, um cavalo musculoso aqui. Mentira. Mentira que eu não podia pular no meio. Ah, não. Gente, eu não enxerguei que era veneno. Próximo aqui é o patinho de borracha. Gente, ele é bonitinho, custa 9 mil Robux. Então, vamos lá, né? Sim ou não? Eu quero ele, mas ao mesmo tempo que eu quero ele, eu não quero ele, porque ele é caro. Sim. Ok. Ah, o patinho é bonitinho. Eu vou colocar o patinho aqui na minha skin, gente. Pronto. Ai, gente, que bonitinho. Achei muito fofo. Mas que pato caro, hein, gente? Tá, tem 5 minutos praticamente. Eu tô aqui. Faltam 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei. Eu tô com um mau pressentimento. Você sabe quando você tem um mau pressentimento? Pois é. Sou eu agora. Ah, eu disse que eu ia parar de usar o shift, né, gente? Mas eu... É... É... É costume. Pois é, né, gente? Que engraçado. Que engraçado, não é mesmo? Como é que eu pude fazer isso? Não, gente. Gente, agora vamos pro item mais feio de todos. Que é o elmo de melancia, gente. Olha isso. Coisa mais feia. E é 10 mil robux. Roleta, por favor. Por favor. Ai, 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 gente. Agora, o que vai ser? Ah, não! Não, Roleta. Não acredito que eu tinha... Não, gente. Olha pra isso. Eu só vou ficar ridícula esse item. É um desperdício de robux. Que dor. Eu vou ter que vestir ainda. Vou vestir rápido pra voltar pra partida. Porque eu ainda posso conseguir chegar até o final. Tem 3 minutos. Ai, que coisa mais feia. Não sei se que a gente estiver vendo meu perfil agora. Vou ver. Essa coisa feia, gente. Que horror. E, gente, quem deu essa ideia de vídeo foi o Plandro. O Plandro vai ter que me dar robux, hein? Não. Tá. Será que eu consigo passar 3 fases em poucos minutos? E foi nesse vídeo que Natasha Panda gastou muitos robux em itens limited. Não! Não! Não, eu peguei o checkpoint. Como assim, gente? Calma aí, eu quero terminar. Antes de a gente ir pro último item aqui, eu vou ter que fazer o da terra de novo, gente. Pra ver se vai cair em sim ou não. Meu Deus, como é que funciona isso? Morri de novo. Morri de novo. Vão ser duas rodadas na roleta, gente. Eu não vou desistir de passar, que eu sou a Natasha Franga. Eu não desisto. Calma. Isso aqui tem que pensar muito. Ai, ai, ai. Fui, fui, fui. Aqui não tem nada. Não tem nada. Falta pouco. Eu vou ter que dar duas giradas naquela roleta, gente. Qual é a chance de cair duas vezes no não? Eu não sei. Eu não sei qual é a chance de cair duas vezes no não, mas eu tô torcendo muito pra isso. Vamos lá, gente. Mas o item mais feio, eu já consegui. O que é péssimo. O que já é horrível. Cheguei. We are the champions, my friend. Olha essa carinha aqui de quem ganhou. Vamos lá, terra. Terra LOL. Vamos de novo. Para, não, não. Para, não, não. Por favor, por favor. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Por que mais você? Por que mais você? Não. Ok. A primeira deu não, gente. Vamos para a próxima. Ai, meu coração. Vai, vai. Não, 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 não. De novo, não, de novo, não, de novo, não. Parou no nome de novo, gente. Glória a Deus. Mas eu tô com esse elmo de mancia. Que maravilhoso, gente. Olha a minha cara. Eu tô parecendo sei lá o quê. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. o seu like, mudar de se inscrever aqui no canal. Use o starcode PANDA quando for comprar Robux ou Prêmio. Me siga lá no meu Instagram. Arroba na taxa PANDAOFICIAL. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram. Arroba a loja na taxa PANDA. Dá para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Paranoia na taxa PANDA. Paranoia na taxa PANDA. Emagreta não. Paranoia na taxa PANDA.